É revisitado em outro caso aqui e eu já antecipo o meu entendimento de como se algum outro caso vier a ser analisado por esta corte, eu vou utilizar esses parâmetros de análise para aferir se temos ou não, no caso concreto, a incidência da competência por foro, por prerrogativa de função ou não, ou essa competência deve ser fixada de fato no juízo da primeira instância. E aí eu louvo, eu gostaria de louvar a análise arguta que foi feita pelo eminente relator no exame dos fatos, que se não analisou sobre esse meu olhar, mas fez uma análise realmente muito precisa a respeito do que efetivamente aconteceu e a repercussão para fins de fixação da competência processual penal. Como voto, senhor presidente? Acompanhando o eminente relator. Mais alguma observação? Só dizer que eu acompanhei um relator com os acréscimos feitos pelo doutor Carlos Wagner e, finalmente, por entender que a conduta não foi em função desempenhada pelo deputado na Assembleia. Então, por essas razões, acompanho o relator e acrescento as mesmas ponderações feitas pelo doutor Carlos Wagner. Excelência. Senhor presidente, também acompanho o relator e com os acréscimos feitos pelo doutor Carlos Wagner, inclusive eu os faria, não de forma tão robusta, mas sinteticamente, que, embora ele, o fato atribuído ao deputado, efetivamente tenha sido no exercício do mandato, não se vislumbra que foi em razão das funções enquanto deputado. Talvez até o entendimento, a arguição do Ministério Público fosse outra, se esse mesmo fato tivesse ocorrido fora da Casa Legislativa. Talvez o que tenha o mesmo fato com os mesmos personagens, quem está sendo acusado e quem é acusador, se fosse em outro ambiente fora da Casa Legislativa, talvez a ótica do Ministério Público fosse diferente. E, nesse cenário, realmente não deslumbro nada em razão do exercício das funções e acompanho o relator. Como eu falei, foi o colega, doutor Fernando, que fez o recurso. E a minha, eu concordo plenamente, para dizer a verdade, com o encaminhamento que foi feito aqui pela Corte. Eu acho só que deveria ser ainda esclarecido, porque quando aconteceu esse fato que está sendo investigado, o deputado Getúlio Rego era deputado antes da nova diplomação. Pela decisão do Supremo, a competência ainda se restringe mais. Ou seja, ele só pode ser investigado durante, se ele praticar um fato em razão da função, durante o mandato. O fato foi praticado durante o mandato anterior, ele ainda foi diplomado depois. Então, ele está num segundo mandato. E esse fato que está sendo investigado foi praticado no mandato, ainda na época das eleições. Até uma divergência das duas turmas do Supremo. Uma entende que, mesmo que seja do mandato anterior, uma perpetuaria e outra não. Que passaria para o primeiro grau. Mas, de qualquer maneira, o resultado já está consolidado. Não, eu só quero esclarecer que não foi esse o fundamento. Não foi esse o fundamento do recurso. Portanto, essa matéria não foi devolvida ao meu conhecimento. E até onde eu imagino, a gente segue o princípio do tanto um devolutum quanto a pelate, se aplica a outras espécies recursais, me parece que também no campo do agravo regimental. E o fundamento central não foi propriamente também esse. foi o fato de que a ação, supostamente, afirmadamente praticada, nesses termos que aqui estão consignados no caderno inquisitorial, não se atrela, como bem lembrado pelo doutor Zedantas, à função. Ao cargo. Ao cargo. Por isso que eu excluí a competência do TRL. Estou só esclarecendo até em prestígio a observação que foi feita pela doutora Sibeta. Pois não. Então, não me dado no instinto do voto do relator. É o resultado. Devolvo a palavra ao presidente. Obrigado, esvador Cornélio. Esgotado a pauta judicial, vamos aos processos administrativos. Temos apenas o processo administrativo número 185, dígito 61, ano de 2019, que trata, como já anunciado, das eleições suplementares no município de Ceará, Mirim. A resolução foi disponibilizada, e aí eu peço a compreensão dos senhores com uma certa... não respeitada aquele prazo que havíamos ajustado anteriormente, mas como é uma repetição das demais, mudando o que tem que ser mudado, eu submeto à corte a sua aprovação e definindo como data da eleição o dia 1º de dezembro do ano de 2019. Apenas uma mudança naquela que foi distribuída na etapa do calendário do dispositivo... Deixe-me ver aqui. Do artigo 29 das disposições transitórias, desculpe, disposições finais, que diz que a presidência poderá, se necessário, emitir ato para regulamentar o uso de sistemas durante o pleito suplementar. Foi feita uma modificação na minuta, no sentido de que... 29... Cadê? A presidência... E a corrigidoria poderão, se necessário, emitir ato conjunto para regulamentar o uso de sistemas durante o pleito suplementar. Então, a mudança que foi feita na minuta, então, somente para agregar aqui a corrigidoria, para que eventual... regulamentação seja em conjunto aí. E aí eu... Submito a curta e aí a aprovação da resolução. Alguma observação? Eu voto pela aprovação. Pela aprovação. Desmarro do Cornelio. Também. E ainda temos a possibilidade de uma nova eleição em alto do Rodrigues, que está aí a depender de um pronunciamento no Supremo Tribunal Federal. não sei se tem alguém, tem mais... uma notícia mais atualizada. Não tem, né? Mas... A última que temos é que estava na iminência de ser determinada essa nova eleição também em alto do Rodrigues. Mas fato é que... Pois não? Eu sei que estou invertendo os papéis, mas eu recebi a notícia agora que o presidente deferiu uma viagem minha para Brasília, o CNJ, nos dias 26 e 27. Certo. Então eu quero pedir autorização no final da sessão, receber a notícia agora, para me ausentar do Estado nesses dias. 26 e 27. Da próxima semana. Eu acho que eu vou pedir vistos aqui. Todo de acordo? De acordo. Autorizado, doutor Zé Dantas. Alguma outra? Sim, aprovada a resolução, reeleição suplementar no município de Ceará Merim no dia 1º de dezembro. Alguma outra observação? Não há? Então agradecendo a presença do doutor Fernando Jales, doutora Carolina Maciel. Declaro encerrada às 15h22min. Apresenta a sessão.